Vem que vem que vem que vem. Vem que vem que vem. Como vocês estão, gente? É um prazer te reencontrar, blogueirinha. Eu não posso falar o mesmo, né? São coisas que eu não repito mesmo. Já começamos com muita alegria, né? Já começamos com muita alegria. Tudo bem, tudo bem? Vocês não queriam receber convidadas hoje, né? Mentira, a gente adora nossas convidadas. Vocês não queriam. A gente adora nossas convidadas. Só o mundo é bem alegre, né? É isso, alegre. Tem que fingir alegria perto de você, né? Porque te aturar… Se vem nesse clima, é melhor nem vir. Mas eu tenho que vir. Tem que vir. Amiga, ela é assim. Vai lançar programa, tem que vir. É, meu amor. Isso que pega, sabe, às vezes. Vai lançar uma coisa… Vocês têm uma tretinha entre vocês? Eu não tenho nada com ela. Nada? Não, né? Eu, da minha parte, não tenho. Eu acho que ela tem alguma coisa contra mim. Não tenho nada. Ai, que bom. Eu fico feliz, sabia? Eu também fico feliz. Ai, que bom. Não parece que você tá feliz. Dá um sorrisinho, então, pra gente, Jo. Que felícia. Nossa. Estamos todas felizes. Essa mesa aqui não vai dar certo não Um casal que você estragaria sem peso na consciência, Mária Só tem casadas aqui Nenhum estragaria sem peso na consciência Seria com peso na consciência Um casal? Ai gente, um casal Calma gente Ah, estragaria da Camila Camila qual? Queiroz? Não, amor Do Laços de Família Quando ela roubou o namorado da mãe Que era o Reinaldo Janikini Mas aí é novela É lógico, né? Você tá falando da vida real ou não? Era vida real Você quer o Reinaldo Janikini jovem? O que? Você tá falando do Reinaldo Janikini jovem? Que você pegaria o Reinaldo Janikini jovem? Não, não tem nada de que pegaria Fala, Mária Estragar o que? Desitar com a pessoa? É, amor Entra no relacionamento Acabar, destruir a relação Deus não abençoe o que você Destrói E a gente é casada, né? A gente fala isso e tá lascada Tudo que começa errado termina errado, gente É, mas assim, Mária Tudo bem Você já tá há anos, sabe? A Jojô acabou de casar E eu não esperaria essa resposta de você, Jojô De verdade Não entendi Amor, eu sou casada Muito bem casada Não pretendo me separar Mas eu acho que você não tinha nem que ter respondido, sabe? Estragar casamento de ninguém Não, você fala que estragar Estragar casamento dos outros Então, tipo Entendeu? Tá falando como é que ela é? Agora você estragaria a relação Olha, vou falar um negócio pra você Ela adora a do sério Peraí, eu tenho uma pergunta A blogueirinha adora a do sério Eu tenho uma pergunta pra ela Você estragaria a minha relação? Ou você me respeitaria? Sincero, fala a verdade Você me respeitaria? Eu super Respeitei em primeiro lugar, né? Claro Aí, tá vendo? Não botei fé Não botei fé Não senti sinceridade Não achei honesta Bota a mão na minha gaveta Não, a sua cara tá falando que não Eu estragar não, entendeu? Mas vai que, tipo Você me leva lá na tua casa E rola um clima É, deixa logo careca Gente É, é, é Eu sigo Eu vou pegar marido do santo Tem que ter disposição Eu tô seguindo seu marido também É, que bom Mas não se esqueça Que eu sou maluca Problemática Deixo careca É Calma, Juju Nossa, fica calma Aqui comigo o bagulho é frenético Nossa, é só chegar uma menina mais bonita Que você Que você fica desse jeito Mais bonita que quem, amor? Nossa, calma Deixa eu te falar uma coisa pra você Não existe mulher Mais mulher do que a outra Não falei isso Cada um Tem rivalidade feminina aqui Não, não, não Você tá falando Mais bonita do que você Eu não sou menos mulher Nem mais mulher do que você Mas eu não falei isso Eu me acho mulher pra caralho Não, primeiro Não, primeiro você bate seu tomo de voz Beleza, não Você bate seu tomo de voz Você tá me afrontando Eu não te afrontei em nenhum momento Você me afrontou Eu não te afrontei Você me afrontou Papo na moral bonitinha Se entrar no mar comigo Vai ficar careca Então não deixa ele passar perto de mim Ah, amor É, meia Tá, meia Ousada, tá Vou colocar um negócio pra você Tá, coitadinha de você Isso aqui é ousada Isso aqui é ousada Não aguenta o vento Não aguenta o vento Vamos com essa lace dela Lace Lace Isso é mega Eu coloquei em mega Amor, a tela A tela da É seu? HD A tela da lace Tá aparecendo aqui, ó Tá A sua tela tá aparecendo Não, aqui não tem tela não, amor Tem tela aqui, ó Aqui tem, ó Que é cabelo com o companheiro Peraí, Júlio Algum preconceito com quem Com usar lace? Só isso Não, aqui tá aparecendo Não, aqui tá aparecendo Do jeito que você veio me atacar hoje Não tem cobre nenhum Eu sempre usei lace Não, você começou a me atacar Eu não falei nada, gente Você tá vendo? Vou até chapar um desse também Ai, quer saber? Eu fui contratada, né Eu não tenho muita opção Eu desisto Eu desisto de falar Não falo mais nada hoje Gente Não, pode falar Vai, gente Para vocês Eu fiquei nervosa agora Faz outra pergunta, amiga Não quero mais, não quero Hum Gosto dos pedidos É Mas ruim, né Não, barulho Jojo, deixa a gente ouvir O último áudio do seu WhatsApp Se não, cola três balas De uma vez Cadê o meu telefone? Ai, que ousada Da última pessoa Enquanto a Jojo pega o último áudio A Mari também Vamos assistir a última música da Maria Rita Você tá nervosa agora que vai ter público? Não, já gravei Ah, já foi gravado já? Já foi gravado Só vai estrear agora em outubro Nossa, é porque assim Eu fui lá, né Eu recebi esse convite de você Não foi? De você? Foi Foi dela E aí Aham E aí eu fui lá Eu vi toda a estrutura que tinha, sabe Foi Eles investiram bem na Jojo, sabe Pra fazer esse programa Será que veio a verba do difícil? Olha, eu não sei Porque difícil foi o programa que você foi Que a gente Que eu gritei com você sem querer Lembra? É, eu acho que Ah, então tem uma história Eu acho que me ressaciro, né O trauma Né Aí eu vi que foi um programa que ela fez Que foi bem investido, sabe Eu não dava nada Aham Entendeu? Eu até vi Nossa, será que vai ter segunda temporada? Eu acho que foi inveja, né Porque o seu não teve Não Mas Ah, porque você virou gringa, né E foi Eu saí do país Ah, entendi Fala inglês Eu saí do país Nice to meet you Nice to meet you Oh See you Hi, how are you? Fui pra Paris também Na Semana da Moda E eu não te vi lá Eu não te vi Eu também não te vi Ai, que engraçado, cara Estrada Oi Jojo É Por que você não convida a blogger pra ir lá Pra se entrevistar? Não Ela já foi, não? Já foi Fui, mas eu posso ir de novo, se você quiser Ah, vai ser uma energia tão boa Ana vegana Super cara Ana vegana Eu sempre fui Ela é Você que deve acompanhar minha história, né Desde o início da minha carreira Você deve saber Aham Que você Não, eu sabia que você tinha tido uma filinha Aquela história toda Ela faleceu Jogaram a cabeça dela no bolo de chocolate Aí, no dia do aniversário dela Gente, que história é essa? É verdade, né? De cabeça de quem? Não, minha filha Ela tinha moleira Sim E aí, no dia do aniversário dela de nove anos Jogaram a cabeça Jogaram a cabeça dela Não era aquela brincadeirinha besta, sabe? Jogar ovo, jogar no bolo Jogaram, ela morreu afogada no bolo, entendeu? Gente Nossa, pesou o clima, né Vamos mandar para os nossos repórteres Que estão Eu vou saber Ah, eu sou obrigada de saber Eu nem vi negócio de enterro Para te dar as suas pesas Não deu presente Não deu nada Nunca me deu um presente Por quê? Você quer um presente? Eu queria Vou te dar um presente Você gostou do presente que eu te dei de casamento? Qual? Você não deu presente nenhum Nossa, aquele limão de talher que eu te dei Você me deu talher? Vou te dar um presente, tá? Vou mandar um perfume da Jean-Paul Gaultier Não, eu quero bolsa O quê? Eu não sei o que for pra mim Eu queria uma bolsa E quer escolher? Bom, quer escolher Dá pra dar uma bolsa pra ela A gente escolhe uma ali Não, eu não quero ela do Multishow, não Porque a Mari... De novo, eu vou arrumando confus Eu não quero ela da bolsa do Multishow, gente Eu pedi mesmo Eu falei, gente, eu também tenho direito Eu também sou do Multishow Você quer uma bolsinha? Eu quero uma bolsinha, sim Para, Mari Qual bolsinha é essa? Menina, uma bolsinha linda, rosinha Daqui, da cor do cenário Rosa e lá Ela não vai usar É, bom, é, gente Engraçado, gente Que aqui é a bolsinha do Multishow No Instagram, Prada Mas eu uso qualquer coisa, minha mãe Eu também, amor Eu uso a bolsinha de R$ 1,99 Com a bolsinha de R$ 10 mil Ah, mas já faz uns dois anos Que a gente não vê você usando Essa de R$ 1,99, Jojo Então você não me acompanha, amor Porque eu uso tudo, tá? Tá Eu nem botei minha bala Pra não pegar um espelhinho É, gente Não venham de bala pro Rock in Rio Não pode Eles confiscam o espelhinho Tu fala ainda com alguém da sua edição? A Ana não fala com ninguém mais Ai, não falo com ninguém mais Mentira, mentirosa Tô brincando Eu falo assim Falo com as meninas Os meninos Nenhum Não ficou amiga de nenhum deles Nenhum menino Nenhum Mas tem alguém que você não gosta? Ah, sempre tem, né? Sempre tem, né? Ah, tem, né? Tem uns que não tem como gostar, não? É, faz parte É, faz parte Na vida é assim, né? Tem gente que a gente gosta Tem gente que a gente não gosta Tem gente que a gente gosta É E de quem você não gosta? Quer que eu fale o nome? Ah, eu queria Ah, não Quem a gente não gosta A gente nem fala o nome, né? Pra não dar moral É Não vou dar a moral É, melhor não falar o nome De certas pessoas, né? Bem melhor Né? É ótimo E você, da sua edição da Fazenda? Falo, falo Você fala? Falo com o Mariano Com a Jaque É, quem mais eu tenho contato? Mais ninguém Raíssa Hum Os três que eu tenho mais contato Carol Narizinho Falo com ela de vez em quando Pelo direct Mas você chamou pra uma reunião Com o elenco Você iria? Eu vou Não tem problema nenhum Acho que o que passou, passou Tem sim Porque o pessoal do Multichol Não gosta, né? Porque foi uma coisa de outra emissora E você fica tocando, sabe? Num assunto assim Foi você que perguntou, amiga É, amiga Eu perguntei Mas ela não era pra falar, sabe? Entendi Mas ela tá achando um programa novo Querida Entendi Faz sentido Você tá vendo como é que a blogueirinha é? É o perigo, tá? Aí eu saio de mim E depois você vai falar Que eu sou Alguém do Line Up e do Rock in Rio Que todo mundo ama Mas que você não liga Ai, caraca Eu não ligo pra duas Ai, eu amo É, acho legal Mas eu não ligo pra duas Eu sou da Ludmilla Eu sou da Ludmilla Como assim? Meu amor, eu falo português Eu não falo português Eu sou doida dela Eu sou doida pra ver a Ludmilla A única que vai trazer a turnê dela Que ela faz realmente lá fora A única Vocês vão dar um valor Eu amo Não, não é isso É que todo mundo ama Tira a calcinha por cima da cabeça Eu acho legal É que dá valor pros brasileiros também É, tipo O pessoal da música Ah, eu acho que hoje Coldplay Mas aí você vê quando você quiser Ah, agora Coldplay tua feed É, mas... Por que você não pagou a turnê da Maria Rita? O quê? Por que você não pagou a turnê da Maria Rita? Porque ela já foi em vários shows dela Será que foi mesmo? Eu já fui em vários shows dela Eu sou fã Nunca teve uma foto Nunca... Você sabe? Eu sei Eu vou... Como é que você sabe? Porque eu vi no feed Eu vi, rolei seu feed inteiro Ela pára de fofoca Eu hein Ela te stalkeia Olhou todo o seu feed Mentira, garota Mentira Tá Tem foto minha com ela no carnaval Inclusive Eu tenho o WhatsApp dela, amor Desculpa, tá? Ai, mentira que tu pediu o WhatsApp dela, Jojo Não, não pedi não Porque vai ter feed, tá, bebê? Mentira Eita, vai ter feed Não, obrigada Aguardem, Brasil Segundo álbum De Jojo Como você nunca viu Tá melhor ainda Pronto Falou Jojo Falou e disse Falou, blog Vai ter feed, gente Já soltou uma exclusiva aqui E você, Mária? Coldplay Coldplay, você não tá... Tá todo mundo enlouquecido Mas eu... Tá cagando É Coldplay, não Tá falando como é... Você é uma descarada Ah, se manca, blogueira Você bota no seu lugar Você gosta de Coldplay? Só sei cantar Viva la vida Ah, não, gente Paradise Mas não sei cantar nenhuma Mas... Que? Viu? Viva la vida Vai, bonita Eu não tenho como falar com ele Tô com rock e rir trabalhando Eu não ouvi nada Já não escuto muito bem Eu não tenho como falar com ele Tô com rock e rir trabalhando Né? Eu não tenho como falar com ele Tô com rock e rir trabalhando Ah É isso Você só anda com segurança agora, Jojo? Você só anda com segurança? Não É a minha segurança que quando eu faço o show vai comigo Ah, sim Não, eu não ando com segurança Você anda, blogueira? Eu ando, eu ando, gente Senão... Quanto? A segurança dá um... Valoriza muito Não valoriza, né? É algo importante Mas não precisa, né, gente? Alguém aqui sofre ameaça de morte? Não Ah, um segurança uniformizado rodeado em você? Tem necessidade? Ah, pra mim tem Não Pode ser Jojo teve 10 No tra... Para de desumbar Você não falou que tem 10 seguranças? Gente, quando diz... Vou contar Quando desligou aqui A blogueirinha tava preocupada Se a Jojo tava chateada Ai, Jojo Carmo! Gente, eu fiquei nervosa Ai, Jojo, tô preocupada Eu te magoei Não, todo mundo sabe Que a gente se ama Não, amanhã vai ser tudo Amanhã vai ser tudo Vai ter convidado aqui Porque é o último dia, né Eu sei, amiga Nem a Ana tá querendo vir Eu não venho Ela vem sozinha Na verdade, eu venho E vou embora depois E aí? Ela vai segurar o pagode Vou fazer TV sozinha amanhã Ah, tudo bem Ela vai segurar Você segura Que ontem eu deixei também Ela aqui ontem ontem Será que você vai ter capacidade Pra segurar a roupa Vai querer uma ajuda minha Eu tive um programa, né, Jojo Não durou muito tempo Mas eu tive meu programa Eu tive um momento, né E foi depois do meu programa Que você começou a fazer Um monte de coisa, né, Jojo É, o que acontece, né Vai caindo a audiência E eles dão pra quem Realmente dá audiência Sim, né Se você tá dizendo Eu... Não tô dizendo Querida, querida Eu tô aqui a Ana Você não pode falar isso Não, bebê Eu não tô dizendo A questão é Numérica é De audiência A Ana tava até com uma questão Que ela tava querendo saber Quanto que você ganha Se é pra mais Que louca Pra mais de cem Ela faz isso com todo mundo, tá, gente Todo dia ela pergunta Quantas pessoas que vêm aqui ganham Já se prepara Ela que tava com essa questão E você, blog Tá ganhando bem aqui? Ela vai te conversar Tá ganhando bem aqui? Vocês acham que eu ganho bem? Ah, não Não? Você acha que eu não ganho bem? Eita Por que? Eu não ganho bem Eu acho que sim De qualidade Não, não tô falando que o trabalho não é Tô falando do cachê Você acha que você ganha bem? Olha, eu acho que pelo meu talento É o justo Não, eu acho que não é proporcional Entendeu? Eu tenho essa reclamação Você acha que é proporcional Você acha que é proporcional Se o programa O que você ganha? Sim Tô muito feliz Fez a média com a empresa É Não, já vou Eu senti também Que ela tá ganhando bem, tá Era outra estrutura Amiga, vamos resolver isso Tá, vamos resolver A blog agora Alô, RH, por favor Vamos aí Ver o contrato da blogueiria Ela tá infeliz Que tá pouco pra ela O que ela tá ganhando Agora falando sério Eu comecei numa música boa Quando a Isa apresentava Ela te demitiu Ela me demitiu Ela te demitiu Demitiu Elas quebraram uma pau aí Meio que demitida Mas também Eu fui depois Aí foi onde nasceu o programa Entendeu? Foi ali Eu fiz estágio É antigo Por que você foi demitida? As divergências assim, né Tipo, eu e você Ah, tá Sua vez, Jojo Sua vez O quê? De cantar Cantar o quê? É, cantar qualquer música Mas tem que cantar Que tiro foi esse? Ai, eu amo Canta que tiro Ai, eu amo Ai, eu amo Tome Tome Fica Fica Fica